E foi enterrado hoje o homem que morreu sentado numa cadeira dentro de uma sala de espera numa unidade básica de saúde enquanto aguardava atendimento médico. Foi em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Vamos conversar ao vivo com Everton Souza, que tá lá no local acompanhando esse caso e traz as últimas informações pra gente. Bom dia, Everton. Oi, Dalisson. Dalisson, um ótimo dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Primeiro Impacto em todo o Brasil. Sérgio Pedro da Silva, 50 anos de idade, foi enterrado nesta manhã aqui no cemitério em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele foi enterrado às 8h30 da manhã aqui, depois de ter sido internado em um pronto atendimento, pronto atendimento da Coab 2 aqui em Carapicuíba. Ele, inclusive, foi levado pela esposa dele até o pronto atendimento. Isso aconteceu na quarta-feira, por volta das 10h da noite. Aliás, na terça-feira, por volta das 10h da noite, segundo relatos da própria esposa. E isso consta no boletim de ocorrência. Ele teria sido levado porque estava sentindo dor no tórax já há uma semana. E a esposa contou pra polícia que ele tinha problemas já há muito tempo com o alcoolismo. E depois desse atendimento, ele chegou no pronto atendimento por volta das 10h da noite. Às 2h da madrugada, segundo a esposa, ele teria recebido alta. Mas ele ficou lá até às 7h da manhã. O hospital enviou uma nota dizendo que ele não recebeu alta. Ele passou por um atendimento com o clínico geral e também com o psiquiatra. E, depois desse atendimento, ele teria que aguardar pra realizar novos exames. Pessoas que passavam pelo local, segundo os familiares, viram ele sentado. Ele estava de boné, sentado, encurvado e aguardando ali no hospital, justamente na sala de espera. Só por volta das 10h da manhã, aliás, das 7h da manhã, Dalisson, ele foi abordado por uma pessoa que ofereceu café pra ele. Foi nesse momento em que as pessoas do hospital, inclusive algumas, chegaram a gravar, filmar ele com o celular, ele sentado durante horas ali, que perceberam que ele havia morrido. Então, a verificação do óbito dele foi justamente uma morte por ataque cardíaco. Segundo a família, então, ele ficou várias horas dentro do hospital. O hospital de Carapicuíba, como eu disse, enviou uma nota dizendo que ele não estava liberado, ou seja, que ele não havia recebido alta e o caso, ele foi levado, então, pra polícia. Ele vai ser investigado pelo terceiro distrito policial aqui da cidade de Carapicuíba pra saber se houve alguma negligência por parte do hospital. A prefeitura de Carapicuíba também informou que já abriu uma sindicância interna pra apurar o procedimento. Todo o procedimento que foi feito com ele, desde a internação até a morte dele, na unidade de pronto atendimento da Coab 2, aqui na cidade de Carapicuíba. Então, o caso vai ser investigado. Tem uma sindicância aberta pela prefeitura e o caso também vai ser investigado pela polícia civil, pelo terceiro distrito policial aqui da cidade de Carapicuíba. D'Also.